Aqui em nossos estúdios eu estou recebendo o deputado estadual Ziza Carvalho. Deputado, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Lívio. Boa tarde, telespectadores aqui do dia. Deputado, quero começar lhe perguntando, há um tempo atrás o senhor vem se manifestando sobre a situação do Parque Zoolotânico. O que está acontecendo ali neste, que é um dos cartões postais de Teresina, que não está de acordo, que não está realmente agradando a população, deputado? Na verdade, o Parque Zoolotânico, há muito tempo, ele precisa de uma reformulação, inclusive de gestão. É um parque estadual, uma unidade de conservação, inclusive ela foi transformada numa unidade de conservação, de proteção integral, que é um parque pelo sistema estadual de unidade de conservação, na nossa gestão, à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Isso quer dizer que é uma área que precisa ser protegida, está amparada do ponto de vista da legislação ambiental, está salva de qualquer ataque especulativo, determinadas ações não podem ser feitas lá dentro, ela tem que ser respeitada, toda a questão da fauna, da flora, da legislação ambiental, da educação ambiental. Então, hoje ela faz parte do sistema estadual de unidade de conservação. É um parque estadual com 109 hectares dentro da área urbana de Teresina e que, ao longo do tempo, vem passando por degradação, por questão de gestão mesmo, é muito dispendioso. Há uma questão de animais que já estão ultrapassadas, animais presos em cativeiro, que do ponto de vista do meio ambiente, da evolução da própria sociedade, ela já é uma concepção atrasada. Os zoológicos, os jardins botânicos e zoológicos modernos, os animais hoje são criados respeitando o máximo o seu habitat de forma mais livre. O próprio visitante é que ficaria preso. Se você vê no mundo todo, é civilizado, caminha para essa concepção diferente. Então, hoje o Parque Zoológico é completamente ultrapassado do ponto de vista de gestão, do ponto de vista ambiental. E o que é que o Governo do Estado fez, propôs e foi aprovado na Assembleia Legislativa foi a autorização para uma parceria público-privada para a gestão de algumas áreas dentro do parque poderem ser administradas pela iniciativa privada. Então, hoje nós chegamos no Jardim Zoológico de São Paulo, Rio de Janeiro, você vê boas sorveterias, bons restaurantes, atividades de arvorismo, diversas outras atividades lúdicas para crianças, para o visitante, na área de esporte, na área de ciclismo, que podem ser exploradas pela iniciativa privada, de forma que o Estado não precisa mais dispender recursos e está tão abandonado como hoje esse encontro zoológico. Então, na verdade, o que a Assembleia aprovou foi a possibilidade de se fazer uma PPP, vai sair um edital, esse edital, a iniciativa privada, aqueles que se interessam para administrar podem participar desse certame e melhorar a forma de gestão. Mas, como eu falei no início, mudando a concepção de gestão ambiental, da questão do animal em cativeiro, isso tudo tem que ser, tem que passar por reformulação e a gente ter outros atrativos dentro do Parque Zoológico de São Paulo. Hoje, já muito utilizado para a prática de esporte, de ciclismo, de corrida, de caminhada, de trilhas. É um setor que tem que ser mais explorado no nosso parque, porque Terezinha é uma cidade quente e nós temos uma área tão grande, tão arborizada, com microclima tão agradável, que precisa ser mais explorada nesse sentido, nesse aspecto. Com certeza. Deputado, já aproveitando aqui sua passagem pelo nosso sistema de comunicação, gostaria de falar com o senhor sobre política. O senhor está satisfeito do seu partido atual, Partido dos Trabalhadores? Muito se especula que o senhor poderia estar até de saída para o PDT. Há fundos de verdade nessa situação, essas afirmações acerca do seu nome? Não, de forma alguma. Eu já vim do PDT para o PT. O PT hoje tem plenas possibilidades de sair das eleições de 2022, sendo com a maior bancada de deputados estaduais e federais de todos os partidos. Nós temos um pré-candidato a presidente que está voltando com força total, que é o Lula. Nós temos um pré-candidato, possível candidato a governador, jovem, trabalhador, excelente gestor, cheio de ideias, que com certeza, que é o Rafael Fonteles, vai nos dar um palanque muito competitivo no Partido dos Trabalhadores. Então, muito pelo contrário, o PT está atraindo possíveis candidatos. O senhor é a favor dessa entrada de nomes fortes para disputar uma vaga no Parlamento Estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Muito se fala dos nomes que o partido pode acolher os dissidentes do PTB. O senhor é a favor, contra? Como é que o senhor pensou? Na verdade, eu acho que o PT não é questão de ser forte ou fraco. Ele deve ter um critério. O PT tem petistas históricos lá dentro do partido, que construíram o partido, que na oposição se mantiveram dentro do partido, que no antipetismo que existiu muito, e ainda há enraigado na classe média brasileira e piauiense, eles permaneceram fiéis às ideias do partido, e que estão sendo sacrificados a eleições, a cada eleição, servindo de escada para eleger outros deputados. Os que não têm compromisso ideológico com a legenda. E aí eu cito esses que são sacrificados, o próprio deputado João de Deus, o Magalhães, são deputados que fazem parte da história do partido e que certamente estarão muito prejudicados com a vinda de deputados de mandato que estão vindo apenas para, eventualmente, eu não estou citando o nome, para, confortavelmente, disputar numa legenda mais fácil, que seria o PT. Mas então eu acho que essa questão de vir deputado de mandato, de ser forte ou não, será decidida no prazo certo, dentro da executiva estadual, e com todos os pré-candidatos hoje filiados ao partido, quais são os critérios que nós levaremos em conta para aceitar esses parlamentares migrarem para o PT. Sua tendência para 2022, como é que o senhor deve se comportar nas próximas eleições? Eu serei pré-candidato, meu nome está à disposição do partido, a deputado estadual continuar as fileiras do PT e, certamente, vamos sair com a eleição bastante diferente de 2018, porque o Brasil teve uma grande guinada à extrema direita e que se mostrou completamente desastrosa do ponto de vista de gestão, que é a do governo federal, que está aí, e o povo está com saudade de um estado de bem-estar social, de um representante que fale a linguagem do povo, que seja líder e que assuma suas responsabilidades e não se acovarde, coloque a culpa em todos e em todo mundo e não admita nenhuma que se recuse, inclusive, a comprar vacina no meio de uma tragédia humanitária e sanitária que nós vivemos aqui. Deputado, só para encerrar nossa entrevista de hoje, também muito se fala quando o assunto é a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí sobre a possibilidade, na realidade, a indicação que deve surgir do nosso Parlamento Estadual para uma vaga que está em aberto no Tribunal de Contas do Estado. O senhor tem interesse nessa vaga? Sim, eu já coloquei meu nome à disposição. Assim que for aberto o edital da vaga do Tribunal de Contas do Estado, da vacância, meu nome estará registrado para avaliação dos colegas parlamentares. A vaga da Assembleia é a vaga mais democrática que existe, qualquer um pode se candidatar, ela é apenas escolhida pela Assembleia, mas qualquer um que preencha os critérios constitucionais pode pleitear a vaga. Eu sou advogado há mais de 20 anos, procurador de Estado há 20 anos, exatamente, completados no mês de junho, tenho mais de 15 anos de efetivo exercício na atividade jurídica. A Constituição, ela traz como requisito a experiência do ponto de vista contábil, econômico, jurídico, e eu acho que preencha os requisitos. Sou ficha lipo, não respondo a processo, nem a qualquer inquérito criminal ou de improbidade administrativa. Então, acredito que preencha os requisitos, meu nome está à disposição dos colegas para a vaga, além de outros que já se manifestaram interesse em concorrer a essa vaga do Tribunal de Contas. Deputado, mas o seu nome não é o único dentro do Partido dos Trabalhadores. Como equacionar? Muitos querem, mas apenas uma vaga. Pois é, isso aí é... Nós vamos ter tempo de dialogar, de conversar, não só dentro do partido, como com os demais partidos. Mas eu sempre digo que essa vaga não é partidária. Conselheiro do Tribunal de Contas vai... É um cargo que vai julgar as contas de gestão de administradores, de gestores municipais, estaduais. Então, não deve ser encarado como uma vaga, uma cota de um partido político, A, B ou C. É uma questão... Tem que ver quem tem os requisitos, quem possui os critérios objetivos que a Constituição determina para preencher essa vaga. Então, no fim, os deputados podem avaliar. Vai ter um tempo que a gente vai poder expor por que a gente pretende ser o escolhido para essa vaga. E eu acho que a Assembleia tem tudo para se chegar a um consenso, não tendo a ter uma disputa saudável sem qualquer problema. Deputado Ziza Carvalho, muito obrigado pela sua participação. Boa semana e volte mais vezes, está bom? Eu que agradeço, Lívio. Agradeço aos telespectadores aqui do Sistema O Dia. É sempre uma satisfação. Estarei sempre à disposição. Obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.